Em Santa Maria do Suaçuí, a polícia prendeu um rapaz de 20 anos tentando furtar lojas no centro da cidade. Segundo a polícia militar, o suspeito estava com o rosto coberto por uma blusa e aí tentava estourar o cadeado do estabelecimento. Ele usou aquele trem ali, já era aquele galicate ali pra quebrar o cadeado? Descredo. Ali quebra mesmo na manhã, aqui quebra até corrente. Olha lá, tem um negócio de cigarro. Ah, o Toque vai contar isso pra mim, Roberto Tomás. Ô Tomás, Santa Maria do Suaçuí. Eu já vi um alicate vitelão ali. É com isso que ele estava quebrando as coisas lá? É, também, porque ele usava uma chave mixa para poder abrir alguns comércios e lojas do centro da cidade de Santa Maria do Suaçuí, onde ele conseguiu, em um dos comércios, furtar maços de cigarro. Ele usava a camisa para cobrir o rosto e, segundo informações da polícia militar, ele invadia os locais procurando objetos de valor, logicamente, para poder pegar e já ir no próximo comércio. Mas aí ele foi descoberto por um morador que ligou para a polícia e avisou, dando detalhes dele. Só que ele fez? Correu para um outro comércio e lá ele se escondeu, achando que a polícia iria embora. Mas aí foi acionado o proprietário, abriu a porta e ele foi preso em flagrante delito. Com ele, a polícia conseguiu apreender esse material, esse alicate. Ele falou, não, esse alicate não roubei. Eu peguei lá na construção porque o moço lá me emprestou. Ah tá, então vamos lá na construção. Chegou lá, o moço estava procurando o alicate dele e falou, ah, você que roubou, furtou meu alicate aqui. Ah tá, aí então entrou mais um problema, mais um agravante para a história desse rapaz que tocou o terror no centro da cidade de Santa Maria do Sul e invadindo vários comércios tentando levar aí os máscigarros também, alguns objetos dessas lojas também que ele chegou a danificar a porta. Então ficando o prejuízo também para os empresários. O rapaz jovem, né, de 20 anos foi levado para a delegacia e vai ter que responder sobre esse BO que ele arrumou lá na cidade de Santa Maria. Obrigado aí, Nico. Obrigado aí, Roberto Tomaz. Daqui a pouquinho está de volta no BG.